É no grupo do Facebook Artesanato Tracinho Eu Que Fiz, que a Rose vai colocar a receitinha do passo a passo do colar que a gente acabou de fazer. É esse grupo aí que você pode participar, clicando lá no participar do grupo, no azulzinho, né? E postar a foto da peça que você também faz, a peça que você acabou de fazer. A gente vai ver aqui a peça da Socorro Veras, de Fortaleza, no Ceará. Olha o que ela faz, gente. É uma saída de praia super legal, com cara de praia, né? Que já vira toalha, muito joia, tá? E vira sacola. Socorro, linda. E se você quiser encomendar com a Socorro, você já faz sua encomenda. Tem lugar para o chinelo, para o filtro, para a água. Eu achei muito legal. Tem mais coisa bonita. A Neide Azevedo Silva, de São Paulo, ela faz essa cesta, gente. Ela pega a cesta de vime, né? Que é baratinha, todo mundo sabe. E ela reveste toda com tecido. Olha aí, fica uma cesta bem interessante. A Maria Conceiro, do Recife, ela faz esse chapéu todo trabalhado. Ela customiza com borboletas, com tinta. Olha que ficou charmoso. Parabéns, Maria Conceiro. E a Mônica Almeida, de Piracicaba, São Paulo, ela faz esse cesto multiuso. Sabe que esse cesto é um charme, né? Ele para colocar pães, para colocar, às vezes, talheres, os pratos. É muito joia. E ela reaproveita a caixa de papelão e reveste todinha com sisal. Um trabalho lindo. Tá de parabéns também. Eu amei muito. Gostou? Então, eu te falo. Entra no grupo, faz um artesanato bonito, fotografa que eu mostro aqui também. Tá? Tô te esperando. Lá no Facebook, só colocar artesanato, tracinho, eu que fiz. Gente, já já tem mais o Red Bells Band. Você que também tá curtindo muito o som dessa banda maravilhosa, segura aí, porque eles vão cantar daqui a pouquinho pra gente.